Fala galera, beleza? Rodada 22, né? Rolou aí mais 5 jogos nessa quarta-feira. E foram 5 jogos que valeram muito a pena acompanhar. Na verdade, nem todos, né? Mas nós tivemos aí pelo menos 3, 4 jogos aí que valeu sim. Muito a pena nós acompanharmos. Por exemplo, teve hat-trick, teve gol de goleiro novamente, teve virada pra cima de time que ainda não tinha perdido em casa e teve o 0x0. E também teve o clássico 1x1 da Série B. Eu tô gravando em pé porque o Davi não deixou eu gravar sentado. Tamo junto, vamos falar então sobre cada um desses jogos, vamos mostrar os gols que aconteceram e também vamos mostrar a classificação desses 10 times que entraram em campo. Começando então lá no Independência, o jogo do América contra a Chapecoense. Jogo esse que o torcedor do Vila Nova tava secando. Por quê? Porque o América era o único time que poderia tirar o Vila do G4. Então, o América não poderia vencer de forma alguma. América e Chapecoense, então, o jogo ficou 0x0. Teve o América perdendo o pênalti com o Ale. O Ale que fez gol no jogo passado. Nesse, ele errou o pênalti. E foi um jogo aí bem cara de 0x0. Se nós olharmos aqui os últimos confrontos, o time do América é um dos times. É um dos times não. É o time que mais empata nessa Série B. O time tá com 11 empates. E nesse momento, o time, então, saiu do G4. Já já a gente vai ver a classificação pra vocês verem. Já a Chapecoense, pessoal, a Chapecoense se coloca em uma situação bem difícil. O time não vence desde o dia 6 de julho contra o Goiás, lá na Serrinha, em Goiânia. Desde então, o time emplacou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas sem saber o que é vencer na Série B. Tivemos também, nessa quarta-feira, o jogo do Guarani contra o Santos. Esse jogo aqui eu consegui assistir o primeiro tempo dele. Inclusive, o time do Guarani muito bem postado, mais uma vez em campo, né? O time do Guarani que vem aí de uma recuperação muito boa nessa Série B. Vamos ficar de olho aí nesse Guarani, nessa reta final aí. Ou melhor, nesse segundo turno, todo pela frente. Ao que parece, o Alan Al começa a colocar uma estrutura nesse time, dando mais dinâmica de jogo. Inclusive, dificultou a vida do Santos. Torcedor do Santos aí que achou que seria fácil, né? Vencer dentro do brinco de ouro. Nada disso. Logo no primeiro tempo, o time do Guarani fez o Gabriel Brazão fazer grandes defesas. E aí, o time do Santos até chega a sair à frente no placar. Gol do lateral Escobar. Mas aí, meus amigos, aos 42 minutos, Anderson Leite empata o jogo. Guarani 1, Santos também 1. Então, esses foram os dois jogos que empataram. Agora, começa a ter as vitórias. Esse jogo aqui, eu assisti. Foi jogão. Mirassol contra o Botafogo. Pensa que jogo bom, né? Nós tivemos aí o time do Mirassol saindo à frente. Todos os gols saíram no segundo tempo. O Fernandinho, meu xará, abriu o placar para o Mirassol. 1x1. Aí, o Botafogo foi lá com o Alexandre Jesus. Que, inclusive, literalmente, né? Jesus tá salvando o Botafogo. Foi lá e empatou o jogo. Fernandinho foi expulso, né? O cara, pezão alto ali. De fato, merecia sim a expulsão. Foi expulso do jogo. E aí, o Mirassol, com um jogador a menos, aos 40 minutos, Douglas Bajo. Aquele, né? Foi lá e virou o jogo para a Pantera. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Curiosidade para vocês é que o Mirassol ainda não tinha perdido dentro do Maião. Essa situação, então, dessa virada do Botafogo, né? Colocou aí para o time do Mirassol a primeira derrota dentro de casa. Time que ainda se encontra no G4. Já, já, nós vamos ver aí. E o Botafogo com uma grande vitória, né? Nós vamos ver também aí na classificação. E vamos ver também os gols aqui, já, já, juntos. Tivemos aí CRB e Ceará. O que tá havendo com o time do CRB, hein, pessoal? O que tá havendo com o CRB? CRB não vence mais um. É derrotado dentro do Rei Pelé. Até esses dias, o time nunca tinha perdido dentro do Rei Pelé. E agora chega aí a seis partidas sem saber o que é vencer nessa Série B, né? E aí, dentro do estádio Rei Pelé, então, o Ceará, né? O time aí do Léo Condé, que vinha de duas derrotas, volta a vencer. Ailon, pelo terceiro jogo consecutivo aí, marcando o gol, 1x0. E aí, no segundo tempo, ele e Eric Pulga, que já tinha participado no primeiro gol, com o chucho na trave, na volta o Ailon pegou, marcou o Eric Pulga. 2x0 o Vozão lá no estádio Rei Pelé. Parabéns pro Ceará, que volta a vencer. E o CRB? O que que tá acontecendo com esse CRB? Torcedor aí do CRB que puder nos dizer aí o que que tá pegando, né? Eu mesmo botava muita fé nesse time do CRB, mas vem aí vacilando bastante. Parece que o time deu aquela desligada, né, da Série B. Não sei se tem a ver com aquela poupada de atletas desde o jogo contra o Operário. Então, vamos lá, pessoal. O outro jogo que aconteceu aí pra fechar a nossa noite de quarta-feira foi em Goiânia, Goiás e Brusque. É Goiás que precisava vencer, né? O time vem aí de um empate contra a Ponte Preta. E o Brusque, então, né? Se o Goiás precisava vencer, o Brusque, então, o que que sobra, né? O time do Brusque que foi derrotado para o Curitiba em casa na rodada passada. E nesse jogo aí queria ao menos alguns pontinhos. O Brusque até saiu pro jogo nessa partida. Inclusive, foi até uma estratégia, né, do time do Goiás no primeiro tempo. Entregar a bola para o time do Brusque ali. E nas falhas, o Goiás nos contra-ataques errou uns dois gols até que conseguiu chegar ali ao primeiro gol, abrindo a porteira. Na verdade, foi um penal, né, um penal ali que o Gava cavou muito bem esse penal. E aí, quem bateu? O Tadeu foi lá, bateu e fez, né, o primeiro gol do Goiás, abrindo a porteira. Depois, o Thiago Galhardo fez um hat-trick nessa partida. Fez um gol no primeiro tempo, 2x0 Goiás. 3x0 Goiás, Thiago Galhardo. Depois, o Rodolfo Potiguar, que tinha acabado de entrar. Primeiro toque na bola, ele marcou, né, chutando lá, finalizando lá no cantinho. E aí, depois de pênalti, o Galhardo fechou o placar. Então, Goiás 4, Brusque 1. O Goiás, então, acaba goleando o time do Brusque, né? Vamos ver juntos, então, como que foram os gols dessa partida. Lembrando, pessoal, que eu utilizo o Instagram do Série B, Brasileirão Série B, oficial, para estar mostrando os gols para vocês. Vamos começar, então, por Guarani contra o Santos. O Santos saiu à frente, né, no placar, conforme nós vamos ver aí, ó. O time do Guarani estava bem na partida, fez até um bom jogo, até coloquei lá nas minhas redes sociais. Lateral Escobar, né, aos 23 minutos do segundo tempo, foi lá e abriu o placar. Santos 1x0. De certa forma, estava tranquilo, só que não. Aí, o Anderson Leite subiu lá no segundo andar, no final do jogo, e empatou a partida. Então, Guarani 1x1, Santos 1. O Guarani vem reagindo bem, né, nessa Série B. Já, já nós vamos dar uma olhada na tabela aí e vocês vão ver que eu tenho razão. Então, o Guarani começa a dar sinais. Outro jogo aí, para nós vermos aí, foi Mirassol contra o Botafogo. O time do Mirassol sai à frente no placar. Olha só, esse jogo aí eu estava assistindo, ó. Olha lá. Tchá! Fernandinho marcou no segundo tempo, aos 14 minutos. Lembrando que esse jogo só saiu gol no segundo tempo. E aí, o time que nunca tinha perdido dentro de casa, ganhando de 1x0 no segundo tempo, tá tranquilo? Tá. Só que não, né? Olha lá. Victor Andrade vai chutar ou tocar mesmo. E Alexandre Jesus vai e marca. Essa dupla aí, né, junto com o Douglas Bajo, vem jogando muita bola. E aí, depois, ele, né? Acabei de falar o nome dele aqui, ó. Douglas Bajo Fuzila, né? Alex Muralha, sem chance. Vitória do time do Botafogo, quebrando, né, a invencibilidade do Mirassol dentro de casa, pessoal. Então, o Mirassol perdeu aí a sua invencibilidade dentro do Maião. E temos aí o CRB contra o Ceará, né? Dentro do estádio Rei Pelé. CRB que, até esses dias, nunca tinha perdido em casa. E aí, olha só. Bola na trave do Eric Pulga e o Aylan completa, né? O Aylan tá sempre ali. Como que posiciona muito bem o Aylan. O Aylan vem fazendo aí um bom 2024. Ó, bola na trave, sobrou pra ele, né? Você fala assim, ah, mas na banheira, assim, até eu. Mas isso é posicionamento, tá, pessoal? E aí, depois, né, o Eric Pulga falou, deixa eu fazer o meu. Ganhou do Simon ali. O Eric Pulga jogou lá no cantinho do goleiro Matheus Albino, 2x0 para o time do Ceará. Joga muito, né? O Eric Pulga joga muito. Então, o Ceará, grande vitória. O Ceará que veio ali de duas derrotas, né? O Ceará que veio ali de duas derrotas, acabou vencendo essa partida. Então, vamos mostrar os cinco gols da partida entre Goiás e Brusque. Logo ali, né, o Tadeuzão foi lá de pênalti no primeiro tempo, aos 34 minutos, e chacoalhou o barbante. Terceiro gol do Tadeu na Série B, galera. Ó, depois o Matheus Gonçalves foi pra cima. Tocou pra trás, Thiago Galhardo guardou. Goiás, 2x0. Brusque, 0x0. E aí, mais uma vez o lance pra vocês. Ó, tocou pra trás. Galera até questionou, né, se essa bola tinha saído ou não, mas não saiu. Guardou aquela averiguada. Aí, ó, erro de saída de bola ali do Brusque. Lançamento do Gava pro Thiago Galhardo. Thiago Galhardo foi lá e marcou 3x0. Falou pra torcida, calma, calma. Vocês estão agoniados, calma. E aí o Rodolfo Potiguar. Ó, escora que eu faço. Golaço lá no cantinho, com precisão, né, o Rodolfo que joga muita bola. Eu sou fã do Rodolfo, né. Tá um pouquinho pesadinho, né. A idade também tá um pouco avançada, mas joga muita bola. E aí o Thiago Galhardo fechando o placar. 4x1. Hat-trick do Thiago Galhardo e gol do Tadeu. Esses foram os grandes destaques, né, dessa partida. E aí teve o 0x0 entre América e Chapecoense. Vamos, então, dar aquela conferida na classificação. Principalmente, né, desses times que entraram em campo hoje, né. Vamos falar, então, sobre, por exemplo, o Santos, que não conseguiu ultrapassar o Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino é líder da B-Zona. Outro time que poderia ultrapassar o Novo Horizontino, sabe qual era? O Mirassol. Não conseguiu. Ficou ali estacionado com 38 pontos na terceira colocação. O Vila Nova, que estava secando o América, então, ficou no G4. E o América, aqui, ó, que jogou, empatou com a Chapecoense. Ficou com 35 pontos. E a Chape, tá ali com 20 pontos. É o primeiro time da zona do rebaixamento. Chape, Chape. Olho no CRB também, né, que não vem bem, ó. 24 pontos. É o primeiro time fora da zona, por mais que tenha aí uma rodada a menos. Antigamente, a gente falava assim, ó. Olho nesse CRB, que tem rodadas a menos. Pode ser que, né, vai brigar lá na ponta de cima da tabela. Só que não, né. O CRB, então, chega aí a seis partidas sem saber o que é vencer na CRB. E tá ali, ó. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Goiás, que venceu, colou de novo lá no G4, ó. 32 pontos. Fala assim, mas como assim colou, né? Até quatro pontos. Porque o time ainda tem uma rodada a menos também, tá? Então, vale levar em consideração. Tanto o Goiás e o Sport. O Sport tem duas rodadas a menos. Mais ainda do que ainda vai fazer nessa rodada 22. Então, o Sport ainda pode colar aqui. E o Ceará, que venceu, também, né? Goiás e Ceará tá numa toada só. 32 pontos os dois. Então, esses são os times que jogaram no dia de hoje. E as suas classificações. Fala assim, pô, tu esqueceu do Botafogo, cara? Tinha esquecido mesmo. Olha aqui a Pantera, ó. Foi a 26 pontos, né? Deu aquela afastada da zona. Seis pontinhos da zona do rebaixamento. Jogando a responsabilidade em times que ainda não entraram em campo. Por exemplo, o Paysandu. Lembra que eu falei do Guarani? Olha o Guarani. Você fala assim, ah, o Guarani é lanterna. Pessoal, o Guarani tá com 18 pontos. O Guarani chegou a estar com 11. O Guarani vem fazendo aí uma campanha, assim, de reação. Se você pegar aqui o Guarani, já está a 6 pontos do CRB, que é o primeiro time fora da zona. Então, olhe nesse Guarani aí, que os caras começaram a jogar bola. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo um pouquinho mais corrido, né? Que pra vocês, vocês viram aí. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Assim, você ajuda o YouTube a nos entregar cada vez mais. Fechou? Tamo junto e até a próxima.